Abre Maria puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sétimo dia da novena em preparação à solenidade de Nossa Santa Mãe Beatriz. O tema, Amor à Paixão do Senhor, Virtude, Devoção à Paixão de Jesus. Vejamos o que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 9 a 10. E o amor de Deus manifestou-se desta forma no meio de nós. Deus enviou o Seu Filho unigênito para que por Ele tenhamos a vida. É nisto que está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Vejamos o que dizem os biógrafos. A serva de Deus, Santa Beatriz da Silva, durante toda a sua vida, foi muito devolta da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que meditava e contemplava nos seus exercícios diários de oração. A paixão de Jesus consistiu em padecer o suplício da cruz, para nos dar a vida em abundância. Por isso, as dificuldades que suportamos agora são pequenas em comparação com a felicidade plena que gozaremos na eternidade. Desta fonte, que Santa Beatriz obteve alento para superar todos os obstáculos. Santa Beatriz colocou o olhar na cruz de Cristo, mergulhada nesta fonte de amor que jorra continuamente. Eu me consumi de zelo pela honra de minha mãe imaculada, e ela me livrou de muitas tribulações. Oremos, Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer na Virgem Santa Beatriz o altíssimo dom da contemplação, e a adornastes com simulada emoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria, concedemos que, seguindo o seu exemplo, busquemos na terra a verdadeira sabedoria, para merecemos contemplar no céu a glória do vosso rosto. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.